Estou aqui no Alegro Sintra, o antigo Fórum Sintra, mas muitos ainda chamam de Fórum Sintra. Como vou ali na loja Primark, vou lá na parte da decoração de casa, eu vou mostrar o que há. Então o vídeo vai especialmente para quem aprecia esse mundo de coisas de casa. Venha connosco. Estes aqui não são propriamente para casa, mas... Estão para pôr água e está por sete euros. Tem vários. Essas mantas são bem fofinhas para decorar o quarto, também para decorar a sala, para pôr no sofá, para aquecer no inverno. Tem várias cores e são dezoito euros. Tem essas aqui maiores, tem coxas mesmo para a cama. Assim, treze euros. Tem esses detalhes, uns estampados. Essas almofadas, bem fofinhas. Quatro euros e cinquenta caro. Uns detalhes de decoração. Esse aqui é vela. Uma velinha. Um vasinho de lavanda. Esse aqui está por cinco euros. O vasinho por um e oitenta. Esses aqui são cheiros, tipo esses. Tem mais almofadas aqui. Formato de decoração. Coisas de cama. Pedridões. Colços. Almofadas. Lençóis. Conjunto de lençóis para casais. Está aqui a medida. Tem várias cores. Branco. Por doze euros cara. Tem esses aqui de dezoito. É um bocadinho maior. Outras estampas. Esses aqui já são tipo edredões. São mais pesados. Mais quentinhos. Trinta euros. E a medida também é um bocadinho maior. Isso aqui é bonito. Essa estampa. Estampas florais. Tem o conjunto ali de almofadas. Agora a parte dos quadros decorativos. Para pôr fotos ou imagens. Outras decorações. Belas. Espelhos. Macaquinhos. Budas. Para quem é fã de Budas. Acessórios de decoração. Um vasinho aqui para quem ama macramé. Esses estilos. Olhos. 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 Esses aqui são bem grandes. E bem bonitos. E travessas ou bandejas decorativas. Para pôr na sala ou no quarto. Com perfumes. Ou na sala para decorar o centro da mesa. Fica a critério de cada um. Tem o dourado. Tem o prateado. E está por 6 euros. Outras peças de decoração. 5 euros. Estes vasos aqui. Deve ser uns 3 euros. Porque este aqui é 3. Está no mesmo lugar. Cheira muito bem por aqui. Tem essas belas. Já que são perfumadas. E servem já para decorar a casa. Tem cheiro a vanila. Bem suave. Outros artigos de decoração. Velas. Pauzinhos. Para fumar. Para casa. Temos tapetes. Vários. 7 euros. Entre 7 e 8 euros. Estes aqui são. Um. Aqueles. Aqueles. Frascos. Com pauzinhos. Para cheiro. 1,30 euros. A outros. 80 centimos. A parte que eu amo. E está ainda em promoção. Aromações. Está a 5 euros. Era 9. Era 9. Agora está por 5. Tem assim. Tem no branco. Podes levar assim. E ir armar. Jaros. Mais vasilhas para água. Copos. Até pratos. Estes aqui são bem vires. Tem esses detalhes assim. De água. De gotas d'água. Uns guardanapos para decoração. Também de mesa. Com a mesa posta. A parte das toalhas. Estão por 6 euros. Tem várias cores. Estampas. Diferentes. Até de animal print. Ai meu Deus. Mais toalhas. A de 3 euros. A de 3 euros. Os de 3 são os menores. A parte das flores. Copos. Muita coisa para decoração. Flores secas. Que giro. Acho que mais é para a parte infantil. Mas também como estamos na época de Páscoa. Está com a decoração de Páscoa. Talvez. uns coelhinhos com ovos. Uma guirlanda de ovos. Muito giro. Coisas para quarto. Capas para almofadas. Mais capas para almofadas. Várias cores. Tem assim. Essa aqui. Gostei. Só que não dá. Porque quem tem criança em casa. Já sabe. Para pôr e trocar todos os dias. Tem essa aqui. Assim. Bem giro. Cada vez. Mais estampas. Essa aqui. É a parte da decoração para quartos de crianças. Estampas da Disney. O Mickey. A Minnie. Do Marvel. Vários bonecos. É o Pikachu. Outros. Nem sei o nome. Tem essa parte aqui. Também. Que é de aromações. Tem cestos assim. Mais. Dois euros. De plástico e silicone. Dois euros. Esses menores. Dois euros. Dois euros. Dois euros. Dois euros. Dois euros cada. De modo. É novo. Tem várias cores. Mais coisas para decoração de quartos. Para o maçã. Tchau.